Esse ano que o seu pai se foi, também a sua irmã, né? Foram nove meses de diferença só. E muito jovens, né? Muito. Meu pai com 58 e minha irmã com 33. Foram duas porradas que eu recebi na minha vida. O que você aprendeu ali? Ah, que a gente é fraco pra caceta, né, Tais? A vida é uma coisa muito incerta, né? E ao mesmo tempo a gente é forte pra caceta, é muito doido. Porque essa máquina aqui que a gente tem, que funciona, que dança, que cai, que sofre acidente e sobrevive, que pega uma doença e cura, é uma máquina forte pra caramba. E aí não tem muita explicação. Eu sou um cara que tem muita fé. Eu tenho problemas com as instituições, com a igreja, com gente enganando as outras, mas minha formação é católica, mas eu não vou numa igreja há anos. Então eu rezo todo dia. Então eu acredito que eles estejam... Eu fiz um filme espírita, por exemplo. Não sou espírita, mas fiz um filme espírita que me trouxe algumas respostas. Ah, quais? Tipo, eu acho que meu pai e minha irmã estão bem. Sei. É a única explicação que me faz confortar. Sei. E eu falo isso na peça, tipo, eu tô sentindo eles aqui comigo, hoje com você. Então nós dois aqui, eles tão aqui. Ela tá aqui, ele tá aqui. Olha só. Não os vejo, mas os sinto. Sim. E sem nenhuma... Eu não tenho nenhuma... Sem nenhum esoterismo. Nenhum esoterismo. É uma coisa de sentir. É de sentir. Eu não tenho nenhuma teoria sobre espiritismo, eu não sou um estudioso do assunto. A minha fé, ela tem muito a ver com esse sensitivo. Sei. Então, 14 anos depois, eu consigo falar sobre isso, consegui transformar isso em arte, colocar numa peça, dividir isso com a plateia, vou contar pra vocês como perdi meu pai, vou contar pra vocês como perdi minha irmã. Nossa. É um caldeirão... Detalhe. Quente. Com humor. Aí vale mais, né? Por quê? Porque o humor deixa a gente ainda mais frágil, não é não? Deixa a gente mais frágil, mas o humor é mais bonito do que a tristeza. Porque eu contar essa história pra você, eu posso contá-la de duas formas, eu posso contar pra você chorando e talvez você vai se emocionar, posso contar ela cheia de piadas e ainda assim você vai se emocionar, só que com um sorriso no rosto. Então, tô até arrepiado. E fiquei emocionado. Que sorte, hein, garoto? Ave Maria. Que legal, né? Você estar pronto pra fazer esse tipo de disposição de você, né? Me chamaram de corajoso. Outro dia eu falei assim, que coragem fazer esse espetáculo. E é uma comédia, né? É. Você sai rindo. Então é um espetáculo sobre família, mas é uma homenagem a eles. E aí toda noite eu peço licença pra eles. Como é que é isso? Tem um ritual? Tem um ritual. Eu peço pra Deus, Jesus, que seja linda. Obrigado por estar aqui num lugar que amo. Bato o pé três vezes, tipo mulher, no chão. Mulher batia com o pé, né? Bato com o pé. Obrigado por estar aqui nesse palco. Que o senhor me ilumine, me abençoe. Tô dividindo coisas super íntimas, né? Que o senhor me proteja, meu corpo. Ilumine a técnica, o telão, a trilha, a luz e a plateia. Que seja um espetáculo rápido, dinâmico, engraçado. Que nada dê errado. Meu pai José e minha irmã Jaqueline me abençoem e me protejam nesse palco de hoje. Eu tenho muito orgulho do público que me acompanha, porque é um público diverso, heterogêneo. Todas as classes sociais. Tem a senhorinha de 80 anos. Tem o jovem de 15. Tem o casal de namorados. Tem o rapaz com a tornozeleira eletrônica que tá aqui. O que deve pensão alimentícia. Aqui tá tudo certo. Aqui não tem negócio de esquerda e direita. Eu converso com todo mundo. Eu sou o centrão. Pagando, eu converso com todo mundo. Eu converso com todo mundo. Eu converso com todo mundo.